O que é a realidade tributária? Temos dificuldade de entender essa realidade, como funcionam os sistemas tributários de todos os países. Aliás, temos dificuldade de entender o nosso próprio sistema, quanto mais os demais do mundo. E hoje, para mim, por exemplo, foi uma grande surpresa verificar como funciona a taxação, a tributação na China. Logo mais, poderemos ver isso na África do Sul, poderemos ver isso na Índia e tudo mais. Então, a importância para nós, auditores fiscais, é permitir que conheçamos melhor os demais sistemas e, com isso, tenhamos mais conhecimento e possamos discutir com maior intensidade essa reforma tributária a qual proporemos. Eu acho que a grande importância é poder solidarizar, permitir uma discussão com a sociedade. Até hoje, a discussão da reforma tributária era uma propriedade de poucos, de alguns doutos. E o grande objetivo da ANFIP e da FENAFISP é popularizar esse debate. Fazer com que as pessoas entendam que ela não paga imposto somente quando ela paga imposto de renda. Fazer com que a sociedade entenda que em tudo o que ela consome, existe um imposto embutido. E esse imposto embutido sobre consumo é a parte perversa do nosso sistema, que faz com que o pobre pague proporcionalmente muito mais imposto do que os ricos. A nossa base tributária é totalmente calcada no consumo e diria ser calcada de forma, obviamente, de forma progressivamente, essa carga tributária mudar da base do consumo para a renda e para a propriedade. Se conseguirmos convencermos as pessoas, informarmos as pessoas que a nossa carga tributária, ela não é alta, mas ela é muito injusta, com certeza já teremos cumprido o nosso objetivo. Legenda Adriana Zanotto